Bom dia gente, e é com esse suspiro que eu vou começar esse vídeo, um vídeo onde a torcida não aguenta mais o futebol apresentado pela equipe do Palmeiras, um futebol bem pífio, péssimo, horrível, onde a gente percebe que os jogadores não estão sendo bem treinados, portanto começa aqui o vídeo do desabafo e o que esperar do Palmeiras daqui pra frente, Lucha cai, Lucha vai ficar, Lucha já caiu, Lucha ficou, teve briga no vestiário, enfim, peça o like que vai ter bomba agora, eu fiquei sabendo de várias coisas, então o seu like é sempre muito importante, tamo junto. Segundo informações que eu tive, inclusive demos em primeira mão na live ontem, houve uma discussão acirrada dentro do vestiário com o Bruno Henrique e entre outros jogadores, já teve aquele impasse na beira do gramado com o Vinha e o Luxemburgo, o Luxemburgo dizendo que ele é o técnico, coisa bem desagradável de ser ouvida por um jogador, um jogador que queria estar dentro de campo, que inclusive não fez por onde saíram ontem. E eu não entendo o que está acontecendo dentro do Palmeiras, o vestiário fala mais alto que o técnico? Será? Será que o técnico realmente é o culpado sozinho? Será que a diretoria do Palmeiras realmente merece estar no comando? Será que nós merecemos tudo isso que nós estamos passando? Eu não dormi mais uma noite pensando nesse time e o que a gente espera de uma Libertadores e de uma Copa do Brasil. Luxemburgo, se não caiu ainda, provavelmente nos próximos jogos ele vai cair. Mas será que só trocar o técnico é vale? Porque esse time é uma máquina de destruir, de triturar técnico. Bruno Henrique continua sendo escalado, foi escalado por várias vezes e foi capitão com o Filipão, agora está sendo capitão com o Luxemburgo. Será que realmente são os técnicos que fazem com que o Bruno Henrique fique em campo? Eu não acredito. Juro para você que eu não acredito. Eu acredito que existem forças bem mais fortes, bem maiores para colocar esses jogadores que não merecem estar no Palmeiras. Então a gente tem que fazer barulho, torcida. A gente tem que começar lá de cima. O MVVC foi criado para isso, foi criado por torcedor, para a gente fazer barulho, para a gente acabar com a palhaçada que existe dentro do Palmeiras. O torcedor não aguenta mais, o torcedor não aguenta mais ver esse bando de vagabundo andando dentro de campo. Qual foi o momento que o Bruno Henrique fez sequer uma falta? Isso é jogador para o clube, é muito fácil você ser o fair play do futebol não fazendo falta. Mas tem que ser fair play do futebol não fazendo falta, mas jogando bola, que é algo que ele não faz. Vai embora. Pede para sair, Bruno Henrique. Pede para sair, Luxemburgo. Encerra sua carreira de uma forma digna. Não deixe as pessoas pisarem na sua cabeça e fazerem com que você seja a marionete deles. E nós somos os palhaços nesse circo todo chamado Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive, o poder maior é do palhaço Mor, que faz a gente de palhaço, na verdade, que é o dono do circo no momento, que é o Galhote. Ele é o dono do circo na atualidade. Na boa, gente, está difícil defender qualquer um ali dentro. Não tem como defender. Tirando o Patrick de Paulo, que joga uma bola fina, que inclusive está sendo sacrificado por causa desses vagabundos de Lucas Lima, Bruno Henrique. Tirando o Gabriel Menino, que está sendo sacrificado na sua posição para se sacrificar, né? Para o Bruno Henrique e para o Lucas Lima. Tirando o Vinha, tirando o Gustavo Gomes, que joga muita bola, né? O próprio Everton, que falhou, mas ele merece, ele tem os créditos dele. Cara, não dá mais para defender ninguém, cara. Desde a diretoria, foi o que eu falei na live ontem. Começando pela diretoria, passa pelo departamento médico, que não dá satisfação de nada para nós. Fiquei sabendo que o Gabriel Verão estava apto a jogar pelo menos meio período. Meio tempo. O que aconteceu? Nem escalado, cara, foi. Nem no banco de reserva o cara ficou. E aí, cara, como é que fica? Será que é só o técnico? Não é só o técnico. Temos que cobrar tudo. Temos que cobrar posicionamento desses bandos de vagabundos que estão no poder. Inclusive, a comissão técnica, que não está fazendo por onde estar ali, né? Eles são um bando de marionete, que vai mandá-los embora futuramente. Vai vir uma outra marionete para depois acalmar. Ah, torcedor, e não esqueçam. Hoje vocês vão ver muito. Palmeiras está querendo um meio, um meia. Palmeiras quer o tal meia armador. Vou trazer até o Messi para o Palmeiras, para acalmar o torcedor. Não caia nas garras do diabo. Não sejam contaminados pelo diabo. Eu vou repetir. Não sejam contaminados pelo demônio. Chamado mídia vagabunda que nós temos na televisão. Eles vão colocar o demônio no Palmeiras para tentar acalmar a torcida. E não vamos cair nessa, torcedor. Vamos ser ligeiros. O Palmeiras não vai contratar ninguém. Se não trouxeram o lateral, que é uma coisa que já estava armada para trazer, não vai trazer ninguém. Muito pelo contrário. Está querendo vender, porque está passando a mão pelas paredes. Tomem cuidado, torcedor palmeirense. Tomem cuidado, porque eles estão querendo te fazer mais de trouxa do que já nós somos. Colocando jogadores ali para acalmar o turbilhão do torcedor no momento oportuno. Eles não querem contratar, eles querem vender, porque a coisa está feia financeiramente. Não sabemos o dia de amanhã. Eu não tenho esperança nenhuma por Libertadores. Não tenho esperança nenhuma por Campeonato Brasileiro Mais. E não tenho esperança nenhuma por Copa do Brasil. Eu, Zé, do MVVC, não tenho esperança mais nenhuma nesse time, enquanto esse presidente vagabundo estiver no poder. Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Aqui eu falo o que eu quiser. Aqui eu falo a verdade. Não querem trabalhar, querem destruir o Palmeiras. O Palmeiras está no poder de gente que não tem o mínimo de competência de estar no poder. Boa tarde, bom dia, bom descanso, aonde vocês estiverem. Peço desculpa pelo meu desabafo, mas é o que eu tinha para falar. Ah, e o Sul Lucha ainda está no Palmeiras? Se você está assistindo e ele está no Palmeiras, ele vai cair. E o Sul Lucha ainda está no Palmeiras, ele vai cair.